FASAMBOLANCE A iô, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui em mais um episódio da Meta-Mнуюfsize Ambulante. Um programa onde o pessoal vem contar as suas histórias de agem, sejam elas alegres ou tristes, trágicas ou cómicas, como eu portumo dizer. Pode ser em Espanha ou pode ser na Mongólia, não importa. Desde que seja uma história que tenha algum conteúdo e alguma potência, Então, estão todos convidados para, no mínimo, enviar umas linhas, põe a página no Facebook, Pedro on the Road. E hoje temos aqui connosco o Fred. O Fred decidiu... Olá, Fred. Olá, tudo bem? Porquê que eu estou a dizer Fred, como se faz em inglês? Fred! Ficou um bocado quando chegaste a dizer o negócio de Fred e pronto, e ficou... Na verdade, foi armar-me, fala-lhe. Temos aqui o Fred, que um dia foi dar uma volta de um mês, ali pelo Seste Asiático, e aconteceu-lhe uma daquelas coisas que não devem acontecer a ninguém. Na verdade, há várias coisas que não devem acontecer a ninguém, mas quando nós vamos em viagem, há algumas que nós sabemos que podem acontecer. Tipo, ir preso, nem sempre, mas depende um bocado onde a pessoa se mete. Só tudo. A minha conta das vezes, ir preso. Vai haver e tráfico de droga ilegal. Nunca percebi muito bem. Não, foi por outras razões que eu tive de ti. E outra delas é uma pessoa a perder tudo o que tem. Quase tudo, vá. Quase tudo, vá. Quase tudo. Então, tu estavas a viver a tua vida aqui em Portugal? Estava, estava. Na altura vivíamos em Béja, estávamos a trabalhar em Béja e a Ana, que é a minha esposa. E estávamos a fazer lá, acabou, literalmente. E viemos para Lisboa e tivemos ali um interregnozinho que pudemos aproveitar. Então, ok, vamos ao Seste Asiático e com o Muzinho, passear. Acabámos por ir à Atalândia, ao Camboja e ao Laos. Escolheram o Seste Asiático porque parecia fixe. Na verdade, queremos fazer uma viagem de alguma duração. E, sei lá, hoje em dia se calhar não ser o primeiro destino que me viria à cabeça, mas na altura fez sentido e foi altamente. E acho que foi uma boa introdução ao mundo oriental, digamos assim. Repara que eu não estava a perguntar com nenhum tipo de crítico, eu gosto de Seste Asiático. Eu também adorei a atenção. Hoje em dia talvez não fosse, estás a ver. Porque já lá foste. Também é verdade, também é verdade. Mas na altura fez, e ainda hoje guardo com muito carinho muitas memórias dessa viagem. O que é que aconteceu? Muito sucintamente, chegámos a Bangkok. Não tem que ser assim tão sucintamente. Sim, não sucintamente. Diz-me que cora que era o avião. Não, não vou entrar aí nos pronósticos tão chatos, mas... Sumidamente, planeámos a viagem, tínhamos as coisas mais ou menos organizadas a nível de ideia do que queríamos fazer, a nível de roteiro, inclusivamente até acabámos por meter uns voos internos por uma questão de gestão de tempo. Então aquilo tinha que ser mais ou menos respeitado. Mais ou menos. Mas se há voos, tem que ser respeitado. Mais ou menos, porque eu só tenho que lá estar um dia. Quanto tempo é que eu passo em cada sítio, depois iríamos jogar com isso e acabámos por ter essa pequena liberdade. Mas a verdade é que quando cheguei a Bangkok, lidei com coisas que não sabia que existia uma delas, ou jet lag, sempre achei que era um... Um mito. Um mito. Ah, isso não existe. Eu não tenho problemas nenhum de sono. Mentira. Por acaso, para mim, foi difícil. Não conseguia dormir à noite, depois lido muito mal com o calor. Mas faz sentido, não é? Tipo, não é... O jet lag... Eu, Guiá, quando era puta, eu achava que era uma espécie de uma doença que uma pessoa apanhava quando estava em viagem. Ah, tal, igual. Aí, apanho-me contra o jet lag, mano. Aí, olha o que... Não ficava aí, se não apanha-se também. É verdade. Daqui para a Atalândia, se não estou em erro. E, pá, faz diferença. Faz diferença. E, sobretudo, o calor mexeu muito comigo. Não conseguia dormir os primeiros dias. Mas sabias que havia calor? Sabia, sabia. Estava completamente consciente do calor. O problema é que... O que é isso? Estou a sentir-me esquisito. É, na mesma série tudo a pegar. Não sei o que não. Eu sabia que havia calor, mas... Não obstante, lido muito mal com o calor, mesmo que isto, para mim, está... Estes últimos dias não têm sido fáceis. Mas... Os primeiros dias em Bangkok, apesar de tudo, estavam a correr bem. Os dias todos a curtir. Passear imenso. Curtes Bangkok? Eu curto Bangkok. Eu curto Bangkok. E voltaria lá todas as... Eu curto boi, mas é um bocado tóxico, não achas? É. É boi tóxico. Daí as borrizes todas que eu fiz lá. Basicamente, é um bocado... Pá, uma cena, tipo... Eu acho que, à partida, uma mulher não... Sim, já não vamos cumprir. Não se deve dizer a uma mulher o que fazer com o seu corpo. Certo. No entanto, tanto quanto eu percebo, na Tailândia e no Sérgio Asiático, que nenhuma delas está a fazer exatamente o que quer. Não, não. De forma nenhuma. E isso... Pá, é um bocado difícil, às vezes, uma pessoa não pensar nisso quando está a passar na rua. E aí daí é, para mim, a parte do tóxico e... Percebo perfeitamente porque é aquela ideia toda legalized, tudo acontece, tudo é tranquilo e entras nessa onda e te parece que é fixe, mas a verdade é que... Alguém sofre. Sim, é com a cena da bebedeira, eu também. Tipo, obviamente, não obviamente, mas por acaso não tenho nada contra a ideia do pessoal apanhar a bebedeira, mas... Tipo, há malta daqueles putos de oito anos que vão... Certo. E é só disso. É mesmo só... Caixão à cova, paraia durante o dia, copos durante a noite. Pá, eu não fiz isso, nem foi nunca esse o meu objetivo. É pá, então... Ah, eu também não, mas tipo, iata, mas também curto é, óbvio. Mas fiz, inclusive, também é fixe. Claro, claro que sim. Fiz, inclusive, claro que sim, desculpa descontraído. Pá, tu decidi ou não? Não, pá, nós depois, um pouco mais à frente, acabámos por chegar ao Camboja e... Fomos para uma ilha que era com o Hong e ficámos lá quatro dias literalmente sem fazer. Nada, 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 nada. Era beber cervejinhas, praim, olhar para o céu, um pouco mais. E foi altamente. Mas pronto, em Bangkok estávamos um bocado com... Pá, acho que se pode dizer aqui tesão de viagem, então queríamos fazer boa decenas. E vamos ter a cortar agora, mano. Pai, queríamos fazer boas cenas. E estávamos a estourar-nos um bocado. Resumindo a história. Num segundo dia acabei por comprar uns bilhetes para Chiang Mai, que era o nosso próximo destino, Norte da Tailândia. Super overrated, conseguiram meter uma ganda... Estava mesmo ao papel. Conseguiram meter uma tanga à frente do... Do... Tá pronto? Se não estou em erro. Um templozito que há lá em Bangkok. Em que o gajo conseguiu pôr a conversa comigo por causa do jornal do Ricardo Quaresma. E de repente já estávamos a falar de Portugal. Olha, e por 40 bahtos vais já comprar o bilhete de autocar. Que isto agora está um bocado cheio porque há umas cerimónias de manhã. E eu tudo aquilo que eu tinha lido há uma semana atrás, varreu-se-me. E claro que sim, parece-me uma excelente ideia. Trato já disso. Espera aí, deixa-me só. Era por x bahtos, que eram preços para... 40 bahtos, para ir e vir para onde é. E hoje em dia, que tu realmente és só para os turistas, ou seja, Aqueles já não têm um custo real de Tailândia. Era baratíssimo. E eu, opa, que oportunidade. Mas era sendo dentro de Bangkok? Dentro de Bangkok. Era dentro de Bangkok. O negócio de gajo foi... É que eu levei exatamente... Já lias-te o meu livro? Já li o teu livro. Então não te lembravas disso, mano? Foste às lojinhas do... Foste às lojinhas das joias. Ou tu quisesse levar o teu próprio barrete. Tal, é qual, é que eu queria... Não, eu sabia tudo. Li o teu livro, li-me mil histórias. Isto não vai acontecer. Outro dia já estava. Porque nunca acontece a nós, não é? Claro que não. Claro que não. Achamos sempre que somos melhores ou mais informados, mas a verdade é que quando lá estamos é que as coisas realmente acontecem. E acabei por ser enganado. Comprei uns bilhetes que me deviam gostar para aí 108 euros a 25. Mas ok. Mas ok. Terceiro dia e último, antes de irmos para a Xiong Mai, fomos dar uma volta altamente. Um bocado sem rumo. Acabámos por entrar numa escola... Uma escola de monge. Mesmo à toa. De repente está toda a gente a olhar para nós e... Ups! Não é suposto estarmos equipados. É o nosso novo aluno. É mesmo, é sério. Pega uma lâmina e dá para o cabelo. Na altura tinha o cabelo maior, portanto... Ainda me destacava mais. Meninha altamente. E decidimos ir fazer um bocadinho de tempo para no hostel onde estávamos, cuja dona era muito simpática, que era a Leque, uma talendesa. Fomos para lá... Era aqui? Alegre? Leque. Leque era o nome dela. Leque era talendesa, era a dona do hostel. Ok. Entendi. Alegre. Tipo, é tão bem contente de ter-me namorado. E ficámos lá a ver uns copitos à tarde. Copito puxa copito. Puxa copito. E de repente. Lembrámos. Ok. Temos um autocarro às 7 da tarde. Já eram 5. Mas o melhor disto tudo. Amanhã... Não, pois. Era o que eu devia ter feito. Era o que eu devia ter feito. Só que não quis perder o dinheiro e não sei o quê. Já tinha gasta. Já tinha noção que tinha levado o barrete. Bem, vamos. Vamos então. Só que, por menor. Nós comprámos o bilhete numa agência de viagens. Então o plano era. Nós tínhamos que ir ter a agência. E essa agência levávamos à estação de... À estação de autocarros principal. Agora já não me recordo o nome. Agora... Eu não sei onde é que andei. Eu não conheço Bangkok por lá estar em dois dias. Mas eu... Então onde é que aquilo é? Comecei a mostrar a morada a toda a gente. Toda a gente dizia que sim. Pedia-me preço horrível este taxi para ir. Ok. Lá apanhei um taxi. Olha, levo-me para o pé do Alhampong, que é a estação de comboio central. E eu acho que a partir daí devo-me safar. Porque aquilo não era muito longe. Mas, pá, hora de ponto em Bangkok. Não andava, não andava, não andava. E nós... Já só falta uma hora e um quarto. Já só falta uma hora. Já só faltam 45 minutos. No meio do trânsito. Olha, que seligio. Vamos sair. Vamos a pé, porque já não estamos longe. E a vemos-nos safar. Estamos a andar. Mas tipo... Seguimos no meio do trânsito mesmo. Olha, amigo, esqueça. Fica assim. Paguei a corrida e vim-me embora. Porque, pá, não andava. Não andava mesmo. E eu achei que a pé ia ser mais rápido. Estamos a andar e cerca de uns 20 minutos depois... 20 minutos depois. Uns 20 minutos depois, a Ana, a minha esposa, diz. Têm as malas. Eu tinha uma malita, onde levava telemóveis, passaportes, cartões e garrafa de água. Não há nada. As malas. Então a mala está aqui às costas. Não, não, não. As malas. Eu... Queio-me tudo. De repente percebi. Aí ficou tudo para trás. Só que eu estava a caminhar tão rápido. Não passaste assim. Não, sabes porquê? Porque eram aquelas malas bem grandes. Então nós deixámos de um hostel. Eu só estava habituado a andar com a pequenina. Ou seja, aquilo para mim não foi estranho. Há ausência de peso ou tudo mais. Por isso é que ela como diz as malas. Eu nem sei do que é que estás a falar. Eu de repente... É que tipo... Não só te esqueceste como depois quando a Ana te disse. Tu ainda demoraste... Tu... Mas qual mala? Sim, sim, sim. Ainda foi mais ou menos na sonda. Mas qual mal? Eu tenho a mala às costas. Estás a atrofiar? Vivo naquela e já estou estressado que chega. Não posso. E percebemos que tínhamos deixado os de malas com tudo. À exceção de telemóveis, cartão de crédito, os respectivos. Como é que sentes neste momento? Tipo, porque eu sinto-me super quente. Parece que como um gajo quando uma pessoa quase quer... Olha, quando estamos a sonhar e sonhamos que caímos? Aquela cena de... Excelente. Desta descrição que eu ia dar. Se sentes mesmo que caís, em que de repente tens qualquer coisa e sem caíres, de repente caiu tudo no chão e ficas a olhar e eu... Então e agora? O que é que eu vou fazer? Já não vou chegar a tempo do autocarro? Pronto, e aquilo na altura apareceu um cataclisma mental. Mas não te tentaste? Porque às vezes uma pessoa faz tipo cenas boetas estúpidas. Tipo, uma vez perdi umas chaves... Eu? Não, foi o meu que estava comigo. Perdendo umas chaves de um carro alugado no mar e depois passada meia hora, feito burro, fostes para o mar e vai ser encontrado. Só que é tipo a cena do desespero. Tipo, tu não foste ir para a procura de táxi? Não, mudei para trás, para a frente, só que aquilo... Os táxis lá são de várias companhias, várias cores, eu nem sequer sabia a cor do meu. Opa, como eu disse, eu estava com uns copitos, nem sequer me lembrei. Nem sequer sabia a cor do meu. Ele era um táxi, ele passou a ser um carro, passou e, olha, esse gajo aqui tem cara de quem ter uma mochila fixe. Tá, igual. Não, mas ainda tentámos, tentámos, depois chegámos então ao Alampong e eu, bem, ok, vou meter o metro. O Alampong era... É a extensão central de combojo. Sim. E, pá, aí tentámos, tentámos fazer o que podíamos e a minha ideia foi tentar apanhar as peças e dizer, olha, ok, vamos à esquadra, temos que fazer qualquer coisa, eu tinha um seguro de viagem, vamos ter que fazer qualquer coisa para ver se dá. Bem, um seguro cobre roubo, não cobre parvoíço e perdei coisas, mas vamos tentar. Lá fomos a uma estação, por acaso tinha um trator norte-americano. Pá, eu estava, pô, é de fiche, pô, é de fiche. Na verdade faz todo o sentido do mundo, mas mesmo assim foi surpresa por mim agora a ouvir isso. Foi surpresa porque depois ao segundo sítio onde eu fui já não tinha e já foi tudo muito mais difícil. Mas aí tinha um trator americano e, pá, eu estava super nervoso. Tinha várias verdes. E o gajo já vivia, tipo, na Tailândia há 10 ou 15 anos, de certeza. Estás a ver a postura dele. O gajo, mas porquê tu estás tão nervoso? Eu, pá, porque eu acabei de perder tudo. Não estás aqui, tens o teu passaporte. Então não perdeste nada. Pá, e naquela altura, tipo, mas este gajo ainda me está aqui a espicaçar, a dizer que eu não perdi nada quando eu perdi uma câmera de 500 euros, toda a minha roupa, todos os meus livros, ficou lá tudo. É pá, mas aquilo começou a me bater, na verdade. Só para resumir, de acabando esta parte da história. Lá lhe fiz a descrição do sítio. Então, e a companhia de táxis? Não sei. Tem a cor? Não sei. Tem a matrícula? Também não sei. Tem onde é que existo? Também não sei. Sabe em que país estás? Ah, quase. Quase. Ele, bem, com isto não se pode fazer grande coisa, portanto, o que eu te posso fazer aqui é, tendo em conta o sítio, mais ou menos, onde tu saíste, tu não podes preencher o relatório aqui. Vais ter que ir indo para uma outra esquadra. Então lá nos enfiou no táxi, o táxiista não sabia onde era a esquadra. Mas, de modo... Tinha tipo super agarrado à tua mala, não? O quê? Desta vez entraste no táxi super agarrado àquela malita que tinhas. É pá, eu nunca... Não vou esquecer de ti, nunca! Eu nunca mais vou largar. Curiosamente, essa mala já me tinha salvado a vida uns dias antes, porque estávamos a andar em Bangkok e de repente senti uma queimadura gigante. Então era um cabo descarnado. Me acertou literalmente aqui no peito e queimou a mala toda até chegar à pele. Mas se eu não tivesse aquilo, aquilo provavelmente tinha me dado um esticão assim daqueles grandes. Portanto, malinha de sorte, fixe. É pá, ainda não. Ela gostou... Comprei numa... Banqueca. Banqueca, banqueca. Banqueca. Banqueca, fixe, podes escrever. Pronto. É uma malinha pequenina, gira. E isto depois, para resumir, acabámos por ir então, passado uma hora, lá chegámos à outra esquadra, onde levámos o reporte escrito em time pelo americano para eles perceberem então o que é que se tinha acontecido. Ninguém falava inglês, eu bueda estressado, mas já há cansaço do que outra coisa e eles a mandarem vir McDonald's. Pode-se dizer McDonald's? Talvez não. Pode-se falar o que existe. A mandarem vir McDonald's. Eu acho que as pessoas já conhecem. Sim, acho que sim. Se não, olha, evitem. Receio-do, evitem. 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 A mandarem vir McDonald's, bueda tranquilos. Eu tipo, estes gás estão a lidar com isto de uma forma muito leve, eu não me vou safar. E não me safei. No dia a seguir, mais recompostos, comprámos duas t-shirts cada um, mais um par de calções ou de calças para cada um, roupa interior, mais dois pares para cada um e os restantes 27 dias. Devia comprar um nissex e dava para rodar. É pá, acredita que o cheiro que eu estava a rodar não era uma cena muito difícil. Não era mesmo só dois t-shirts. Até não é a tua esposa. O quê? Não é a tua esposa. Ah, a minha esposa, mas não tenho que estar a levar com o meu mau cheiro. É pá, e fizemos a viagem só com isso e o Brightside... Comparam duas mudas de roupa? Sim, só duas. Eu tinha comprado quatro, era assim tão mais caro. Ó pá, fazia diferença na altura, não sabia. Depois fui comprando umas coisas ao longo do caminho. É como se eu fosse viajante cá, esta boia de guita em viagem. É, sim, podes crer, então. Ó pá, mas não tinha o dinheiro um bocadinho contado. Mas depois fomos comprando mais umas coisas pelo caminho. Fato banho, depois acabei por comprar mais umas calçazitas. Mas chegámos à conclusão é que na verdade não precisámos mais que aquilo. Chegámos ao final do dia, levávamos... Já, com as fotografias para a pizza, não é? Levávamos... Quê? Fotografias para a pizza. Pá, tínhamos o telemóvel, ainda deu para tirar umas coisas. O que já estava, já estava. O pior até foi mesmo o facto de perder a câmera em si. Ainda não tinha lá muito material, tinha dois dias de fotografias para aí. Mas deu para recolher umas memórias com o telemóvel. Isto para concluir o quê? Para concluir... Que acabaste por conseguir fazer a tua viagem na mesma. E que a partir daí foi stress-free absoluto. Correu tudo super bem. E as palavras do americano ficaram. Eu realmente não precisava daquela preparação toda. Do dinheiro que as têm a comprar as cenas que nunca usei. E física... Quanto tempo é que duraste a chegar... Porque há uma cena que me fascina um bocado. Que é o timing do que se foda. Porque toda a gente tem timings diferentes. Até para a mesma situação muitas vezes. Tal e qual. Há que se foda-se que demoram anos. Que são quando é uma coisa mesmo muito má que acontece a alguém. Certo. Que é natural. Infelizmente há pessoas que nunca chegam a... A ter... A ter... A ter... A ter... Pá. Há malta que tem uma nega num exame. E o que se foda demora para aí duas horas. Sim. Ou num momento. Ou num momento a seguir. Pois. Depende um bocado também da pessoa em si. Tal e qual. Eu lembro que a pior coisa que já me aconteceu foi quando eu fui preso no Laos. O meu que se foda demorou um bocadinho mais de tempo. Demorou para aí 25 horas. Não sei. Quanto tempo é que demorou o teu que se foda? O meu demorou um bocadinho. Posso dizer que ali aquela noite e o dia a seguir foram dos... É, umas 48. Passadas 48 e quando cheguei a Xen Mai foi mesmo... Ah, que selenço. Não faz falta. Não vou pensar sequer nisso. e nunca mais pensei nem quis saber e depois na altura até falámos... Ah, devemos tentar contactar... Deixámos o contacto à rapariga do hostel. Devemos tentar contactar para saber de alguma coisa. Ah, não, esquece. Não, já foi, já foi. E foi uma boa perspectiva porque realmente desprendi-me do material e usufruí da viagem de uma forma... Se calhar mais intensa do que aquela que teria usufruído. Se nada tem acontecido. Não podias ter acabado da minha maneira. Desprendi-me do material e acabei por consumir a viagem de uma forma... É verdade. Olha, muito obrigado. Teus viado. Obrigado. Pessoal, em casa... Como eu disse no início, pá, mandem-me as vossas histórias... E também, se quiserem conhecer as minhas próprias histórias... Tenho dois livros de viagem. Um é sobre uma viagem de Portugal a Singapura sem voar e dar e volta. 50 mil quilômetros por terra, 20 mil a boleia. Depois tenho isto aqui, que é sobre uma viagem de bicicleta de Portugal à África do Sul. Podem encomendarem daquilhe.com E podem também seguir as minhas próprias cenas e viagens e coisas em Pedro Ronda Bros. no Facebook. E por agora aqui nos quedamos. Até para a semana. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto